E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma sessão de aluguel e depois de muito tempo voltando com um quadro de curiosidades aqui no canal dessa vez eu vou trazer 10 curiosidades sobre um dos grandes filmes aí dessa última temporada de premiações eu estou falando do último trabalho do diretor Spike Lee do filme Infiltrado na Clã e você verá as curiosidades logo após a vinheta Apesar de meio absurda, a história de Infiltrado na Clã é inspirada em um acontecimento real onde temos Ron Stallworth, primeiro policial negro da cidade de Colorado Springs que nos anos 70 trabalhou Infiltrado na Ku Klux Klan desmascarando ali diversos membros da organização porém ele orquestrava tudo pelo telefone conversando com os caras que achavam que ele era branco e para os encontros reais, Ron contava com a ajuda de um colega do seu departamento, o Flip que se passava por ele ali nas reuniões da organização e apesar da sinopse parecer até de certo ponto engraçada e o diretor Spike Lee também consegue explorar esse lado mais humorístico do acontecido muito bem a história retrata acontecimentos que nos trazem ali uma reflexão já que estamos em 2019, várias décadas depois e ainda somos obrigados a lidar diariamente com pessoas que se consideram melhores que as outras por simplesmente ter um tom de pele diferente, por orientação sexual, gênero e outras coisas que não deveriam ser motivos de divergências, afinal de contas somos todos seres humanos mas, sem mais delongas, vamos às curiosidades que é o importante aqui do vídeo de hoje A história em que Spike Lee e seus companheiros de roteiro se inspiraram para trazer essa produção As telonas foi inspirada no livro homônimo e também biográfico escrito por Ron Stallworth o protagonista da nossa história A história real em que o filme foi inspirado aconteceu no ano de 79 porém, Spike Lee preferiu ambientar o seu longo em 72 pois foi nesse ano que a campanha do Richard Nixon foi supostamente apoiada pela Ku Klux Klan e também foi nesse ano que rolou ali o grande boom do cinema Black Exploitation movimento que trazia produções protagonizadas e dirigidas por negros muito em breve eu inclusive farei um vídeo aqui no canal indicando bons filmes Black Exploitation Fiquem no aguardo O ator Topper Gracie foi o responsável por interpretar o político e também líder, ex-líder da KKK, David Duke e ele disse em algumas entrevistas que ficou bastante deprimido durante as filmagens pelo fato de mostrar o pior lado do ser humano e para tentar abstrair um pouco desses sentimentos ruins, essa carga negativa toda ele disse que começou a se dedicar um monte de coisas aleatórias para tentar ocupar sua mente e uma delas, segundo ele, foi pegar a trilogia do filme O Hobbit e editar a transformando toda em um filme de só duas horas de duração coisa que muitos fãs adorariam ter visto, viu? Outro fato é que enquanto as filmagens aconteciam ninguém poderia saber quem ele estava interpretando na história para evitar possíveis problemas A curiosidade de agora é uma diferença entre a história real e a contada no filme O verdadeiro David Duke não soube na época do acontecido que o verdadeiro Ron Stallworth era negro ele foi saber disso, cara, apenas em 2006 quando ele foi procurado por um jornalista do Miami Herald para contar o seu lado dessa história toda e o verdadeiro Stallworth também já disse em entrevistas que se arrepende bastante de não ter tornado pública essa investigação muitos anos atrás porque se ele tivesse feito isso na época ele teria mostrado que o Duke foi enganado por um negro e que talvez isso não deixaria que sua carreira política fosse tão longe como ela foi posteriormente Aconteceu um fato raro em Hollywood com o infiltrado na cama pois segundo o editor do filme, o Barry Alexander Brown não ficou nenhuma cena do material bruto de fora do corte final e acreditem, cara, isso é muito raro em Hollywood Não é a primeira vez que o John David Washington trabalha com o Spike Lee a estreia do ator, que é filho de ninguém menos do que Denzel Washington foi aos 6 anos de idade no filme Malcolm X de 92 dirigido pelo próprio Spike Lee que trazia o seu talentoso pai na pele do protagonista que dá nome ao filme Segundo o próprio John, pra ele a cena mais difícil de filmar foi a sequência do banquete mais pro final do filme foi necessário que o ator ligasse pro verdadeiro Star Wars pra poder perguntar pra ele como ele conseguiu lidar com tamanhas demonstrações de racismo e não fazer nenhuma besteira O filme, apesar de uma ambientação muito bem feita e alguns nomes conhecidos em seu elenco teve um orçamento bem modesto de aproximadamente 15 milhões de dólares enquanto o faturamento dele nos cinemas chegou perto dos 92 milhões de dólares ao redor do mundo No final do longa, Spike Lee resolve nos mostrar que todo aquele racismo dos anos 70 retratado na história ainda permeia no dia de hoje e pra isso ele usou cenas reais de tumultos e confrontos que aconteceram recentemente em Charlottesville onde podemos ver ali uma verdadeira bagunça provocada por um grupo de neonazistas que atacaram e atropelaram negros que faziam parte de uma manifestação antinazismo A mentalidade, cara, de alguém que se considera melhor que o outro por causa do tom de pele é realmente deplorável e as cenas em questão são muito chocantes E esses tumultos tiveram início quando foram aprovadas as retiradas de monumentos que exaltavam confederados racistas lá no sul dos Estados Unidos, cara E isso foi o bastante pra esses grupos neonazistas se acharem no direito de fazer merda com as pessoas que simplesmente estão buscando um tratamento igualitário no dia a dia E o atropelamento mostrado na sequência final acabou culminando infelizmente na morte de Heather Heyer um assistente jurídica de 32 anos de idade que fazia parte de um grupo ativista em prol dos direitos civis O filme recebeu diversas indicações nas mais variadas premiações porém nas grandes competições ali como Globo de Ouro, Oscar, SEG, DGA e por aí vai ele acabou não sendo tão reconhecido assim levando pra casa apenas o Oscar de melhor roteiro adaptado o que apesar de ser muito pouco pela qualidade do filme em questão acabou proporcionando um excelente discurso do Spike Lee na premiação e se você não viu, procure no Youtube pra assistir porque vale muito a pena Pois bem meus queridos, essas foram as curiosidades de hoje espero que vocês tenham gostado do vídeo se tem algum filme que você gostaria de ver eu trazendo curiosidades aqui no canal manda pra mim aqui embaixo nos comentários se você gostou desse vídeo, se você gosta de Infiltrado na Clã deixa seu like aqui embaixo se é a primeira vez que você está pela sessão de aluguel por favor se inscreva no canal aí pra fazer parte dessa turma de cinéfilos e se possível também ativa aquele sininho que fica aqui embaixo que eles farão com que o Youtube te avise quase sempre que rolar um vídeo novo por aqui só quando eles tem vontade, esse algoritmo é muito louco mas é isso então meus queridos, eu vou ficando por aqui foi lindo aquele abraço e até a próxima sessão tchau 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 Tchau.